Eu não me importo se essa puta nunca me amou Eu coloquei sem fuga, eu tenho uma droga de amor Eu tenho drogas espalhadas na mesa da sala Eu tô tirada minha puta, jogado na casa Eu não me importo se os caras querem ter que ter Carrego 30 funerais e um atauros matem Os inimigos querem ver meu cadáver no chão Mas todo dia eu falo, mas eles não estão Eu não me importo se essa puta nunca me amou Eu coloquei sem fuga, eu tenho uma droga de amor Eu tenho drogas espalhadas na mesa da sala Eu tô tirada minha puta, jogado na casa Eu não me importo se esses vermes querem ter que ter Carrego 30 funerais e um atauros matem Eu sei que essa puta não ama, mas ela ligou Telefone fora, você já é mole que eu vou Eu sinto saudade dos amigos, mas nunca voltou Quando meu time cai, você não pode fazer gol Eu coloquei sem fuga, eu sei que essa puta nunca me amou Copo de risco e não consegue ensaiar sua dor Eu sei que essa puta nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Nunca me amou